Pequenas e grandes ideias sempre guiaram a humanidade. Ideias que somam, convencem e transformam. Que fazem mudar de opinião, aderir a um produto e ser fiel a uma marca. Acreditamos no novo, na liberdade de expressão, na possibilidade de reinventar, atender, pesquisar e planejar, pensar, criar, reinventar. O amor é o principal detalhe para quem escolheu a publicidade. Então chegou a hora de escrever o seu futuro. Crie novas possibilidades e junte-se a nós. Curso de Publicidade e Propaganda da UERN. Liberdade de reinventar.